Cara, eu sei que flyer que envolve muitos elementos e muitas imagens é o terror de muitas pessoas, principalmente iniciantes. E hoje é um desses casos. Nós vamos criar um projeto aqui que tem diversos elementos inseridos, várias imagens e você vai aprender como é que se faz um projeto como este. Eu estou aqui com o Photoshop, o documento que eu estou utilizando é um documento de 1080x1350 pixels, lembrando que a altura é maior, é a altura que tem 1350 e a largura tem 1080 pixels. E aí nós vamos já começar para não perdermos muito tempo. Eu vou começar fazendo o seguinte, nós vamos criar uma camada de cor sólida aqui. E eu vou colocar essa camada em um vermelho. Então eu posso deixar mais ou menos aqui qualquer coisa eu vou reajustando. Nós vamos começar pelo fundo e o fundo será bem simples. Então no fundo nós vamos utilizar essa camada aqui com essa cor. Você vai sempre organizando todas as camadas porque é assim que se cria um projeto, tá? Então eu vou vir aqui e já vou colocar o nome aqui de fundo para não perdermos, né? Então o fundo e vou trazer o meu próximo elemento. O meu próximo elemento, habilitar as guias aqui, é este elemento aqui, ó. Já vou pegar ele aqui, esse papel aqui, ó. Vou pegar ele, já vou colocar ele aqui e vou rotacionar deixando ele aqui em uma posição que fique interessante ao nosso projeto. Está vendo que ele tem uma borda aqui preta? Para a gente poder tirar essa borda, nós vamos utilizar essa ferramenta, que é a ferramenta de seleção de objetos. Ou então você pode simplesmente clicar aqui e fazer uma bolinha com a ferramenta de seleção de laço, vir aqui em selecionar e colocar semelhante. Depois é só você criar aqui uma máscara. Criou uma máscara, vai ficar assim. Então este é um dos passos que é muito importante, tá? Dentro desse projeto. E aí agora você vai dar um CTRL T e vai esticar aqui com o ALT e SHIFT pressionado e vai fazer algo semelhante a isso. Fizemos isso, ó. Agora sim, nós vamos clicar duas vezes e vamos em sobreposição de cor. E vamos colocar aqui uma cor semelhante a essa. Pode ser essa cor aqui mesmo e eu vou dar um OK. E aí agora nós vamos renomear colocando base, folha. Aí fica mais fácil localizar. Vamos fechar aqui essa camada de filtros e olha só o que nós temos já. Vamos utilizar aqui duas texturas. Acima desse fundo mais escuro, nós vamos usar essa textura aqui, ó. Então eu coloco essa textura, vou rotacionar ela aqui, ó. Deixando nesse ângulo e vou aumentar. E aí vou colocar ela mais ou menos aqui assim, ó. Posso até aumentar um pouquinho mais. Vou encostar ela aqui assim, ó. Ganharmos esse espaço. E agora nós vamos dar um CTRL SHIFT ALT B colocando ela preto e branco e vamos colocar aqui o modo de mesclagem. Eu posso colocar aqui um sobrepor, um multiplicar, tá vendo? Multiplicar fica bem legal. Sobrepor também fica bem interessante. Então eu posso estar utilizando um desses modos de mesclagem. Eu acho que nós vamos ficar aqui com o sobrepor, tá legal? Então sobrepor, vou fechar aqui por enquanto e vou reduzir a opacidade, ó. Então vou deixar assim. Já na camada de cima, eu acho que eu puxei muito. Vamos deixar assim por enquanto. Na camada de cima, eu vou buscar uma outra imagem. Então eu venho aqui e eu tenho aqui uma textura. Deixa eu ver se eu pego essa textura aqui. Acho que eu não cheguei a baixar nenhuma textura. Deixa eu ver esse papel aqui. É, eu não cheguei a baixar nenhuma textura, mas pode ser essa textura aqui por enquanto. Qualquer coisa eu baixo e a gente utiliza aqui, ó. Vou pegar essa textura. Vou habilitar. E aí eu faço um clip mask aqui, ó. Deixa eu ver se apareceu ou não apareceu. Por quê? Porque eu tenho que rasterizar essa camada ou converter ela em um objeto inteligente. Agora sim eu faço um clip mask. E aí eu venho e aplico uma outra textura. Vamos colocar um multiplicar aqui, ó. Multiplicar. Deixa eu ver um sobrepor. É, multiplicar. Ou luz indireta também dá certo, tá? Pode ser luz indireta. Só que eu achei a textura muito fraca. E aí eu teria que colocar um outro estilo de textura neste caso. Então eu vou pegar um outro estilo de textura aqui em uma pasta para mostrar para vocês. Já localizei aqui a textura. Eu vou trazer ela para cá. Vai ser essa imagem aqui, ó. E aí agora nós vamos fazer o mesmo aqui com ela. Eu vou colocar um clip mask com o alt. E aí eu vou colocar aqui, é... Pode ser luz indireta mesmo. Acaba dando uma textura ali na imagem. Eu vou rotacionar isso, deixando dessa forma. Então vai ficar assim. É só uma textura de leve mesmo para dar esse aspecto de pano, tá? Aqui nós vamos colocar textura. E aqui nós vamos colocar também textura, tá? E vamos agrupar tudo isso. E vamos dar um Ctrl G e vamos colocar o nome aqui de fundo. Então a nossa base de fundo está pronta. Agora nós vamos trazer os elementos. Nós vamos montar aqui a estrutura dos elementos, né? Espalhando esses elementos em posições estratégicas para então construirmos o nosso projeto. E um outro detalhe. Você não vai construindo o projeto já fazendo a aplicação de todos os efeitos. Você mais ou menos aplica o efeito, mas você deixa para fazer um ajuste final. Um ajuste mais preciso em cada uma das imagens para que elas fiquem com a mesma cor, a mesma harmonização e que fique interessante o resultado final, tá? Então no início realmente é um pouco estranho você olhar o projeto e já se identificar com o projeto. Mas no final o resultado é muito bom. Então continuando aqui, nós iremos trazer os elementos e o cantor. Então eu vou pegar aqui na minha pasta, eu venho aqui, vou pegar já o cantor aqui, vou trazer o artista para cá, vou posicionar ele mais ou menos aqui, tá? E aí eu vou colocar ele de uma forma mais crua aqui, tá legal? Vou agora para o próximo elemento, vou pegar aqui este cacto e vou trazer para cá. E aí este daqui, eu posso, vou mandar ele para trás. Ó, se eu deixar ele reto assim, ele vai ficar meio que atrapalhando. Aqui atrás também não fica legal, fica aparecendo este pedaço. Então eu posso rotacionar e posso colocar mais ou menos aqui assim. Vamos agora pegar o próximo elemento. E o próximo elemento aqui, nós podemos pegar este balão. Isso, eu vou pegar aqui este balão. Vou trazer ele para cá. Os balões ainda não foram recortados, tá vendo? Para recortar estes balões aqui é bem simples. Você vai pegar a ferramenta de seleção de objeto, vai selecionar aqui o primeiro balão. Vai vir aqui selecionar o segundo e aqui selecionar o terceiro. Daí você vai criar uma máscara. E agora você converte isso aqui em um objeto inteligente, tá? E você vai fazer o seguinte, ó. Seleciona o balão que você quer, se você for utilizar todos, então selecione todos. Neste caso eu vou pegar este primeiro, vou dar um CTRL J, seleciono a camada de novo, pego o segundo. Vou dar também um CTRL J e eu vou ocultar esta camada. Então eu tenho dois balões aqui. Eu vou clicar com o botão direito e vou converter em objeto inteligente para quando eu aplicar um efeito, eu ter controle sobre este efeito, tá? Então eu posso utilizar um dos dois balões aqui. Posso pegar este balão, vou girar ele aqui horizontalmente, verticalmente, se for necessário. E vou posicionar ele mais ou menos aqui nessa posição. Ó, vamos trazer basicamente para cá. Este balão aqui, não sei se eu vou utilizar ele, mas eu vou deixar ele guardado dentro de uma pastinha aqui, ó. E aí eu vou colocar balões. Por enquanto vai ficar assim. Eu posso deletar, se eu precisar eu pego novamente, né? Então vai ficar assim. E aí o que eu vou fazer agora? Então já tenho aqui os elementos, o cantor e tudo mais. Eu acho que cabe mais um elemento. Vamos pegar aqui este, este daqui. Este bonézinho, né? E aí eu venho, ó, vou diminuir e vou colocar ele aqui atrás do Tarsísio. Vamos dar uma diminuída a mais aqui, ó. Vamos colocar mais ou menos aqui assim. Eu acho que nessa parte aqui, eu acho que está legal. E como eu disse, depois você vem aplicando os efeitos. Neste caso, nós só estamos distribuindo os elementos, que é como geralmente eu faço. Bom, vamos pegar aqui o restante dos elementos. Vou pegar aqui esta bandeirola, vou trazer para cá. Aí eu posso abrir ela aqui bastante, vou inclinar um pouquinho, ó. Coloco aqui nesta posição. Pode ser mais ou menos isso aqui. Ah, outra questão também, você pode pegar aqui acima dele, ó, e criar uma camada vazia. Você pega o pincel numa cor, num preto aqui, ó. Vou pegar um preto aqui, abre o seu pincel um pouco mais, daí você passa uma sombra aqui assim, ó. Tá legal? E você cria uma outra camada, você pega o verde aqui do cacto. Vou até mexer aqui nesse verde, vamos deixar mais ou menos assim. E você passa aqui também, ó. Você pode passar tudo junto assim, ó. Assim, ó. E depois você vem diminuindo aqui a opacidade para aparecer também um pouco mais o preto. E a sombra não ficar exatamente preta, né. E aí vai ficar assim. Então, essa é a parte da montagem. Aí nós colocamos a bandeirola. Depois nós vamos colocar as sombras, desfocar e colocar os efeitos em alguns elementos. Mas, no geral, é assim que eu vou montando. Porque se eu for já aplicando o efeito, pode ser que eu não fique com aquele efeito, ou não fique daquela forma, e eu acabo perdendo muito tempo. Mas uma coisa que nós podemos fazer aqui, é fazer o seguinte. Eu posso colocar na camada de cima também, esse cacto, eu posso fazer uma repetição dele, ó. Levando ele para cima de tudo aqui, né. Posso deixar ele aqui. E aí eu vou até dar um CTRL T aqui, ó. E com o botão direito, eu vou virar horizontalmente. Vou rotacionar ele mais ou menos assim, ó. E vou colocar essa peça aqui, ó. Posso colocar essa peça aqui assim, ó. E aí já vai montando a estrutura. Neste caso também, eu posso já vir em filtro, só nele aqui, ó. Eu vou jogar um desfoque calciano. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele está mais próximo aqui à câmera. Então, dá esse desfoque, dando uma ideia de profundidade. Também posso fazer o mesmo aqui na bandeirola já, se você quiser, ó. Não é recomendado você sair aplicando sempre esse tipo de efeito já inicialmente, né. Alguns elementos também que você não quer dar destaque, como o chapéu. Ah, eu não quero que ele fique tão destacado assim, né. Então, eu jogo um pouquinho nele aqui também. E aí eu vou fazendo isso. Colocando nas posições corretas. E aí já vai ficando bem melhor aí a nossa composição. E é assim que geralmente eu faço. Aqui, nessa camada de cima, eu também costumo pegar uma camada de cor sólida. Nesse caso, eu vou colocar vermelho. Porque a composição é basicamente, segue essa mesma ideia. Então, eu posso colocar vermelho. E aqui eu coloco um modo de mesclagem. Deixa eu ver um modo de mesclagem aqui bacana. Vamos colocar aqui o clarear. E aí eu vou dar uma diminuída aqui. Né, ó. Reduzir bastante a luz. E vou deixar basicamente assim, ó. É, eu posso deixar em... 61% aqui, ó. Não, 60%. Ficou forte, né, cara. É, ficou forte. Mas aí eu também posso clicar duas vezes aqui, ó. E modificar, alterar aqui essa parte, ó. Puxando também pra dentro. Tá vendo? Então eu escolho quanto eu quero puxar disso aqui. Exemplo, eu acho que aqui agora ficou bem melhor. Tá vendo? Então pode ficar mais ou menos nessa pegada. E aí você consegue perceber que a sombra, ela também começa a ganhar aqui um pouco do vermelho, né. E onde você quiser destacar, exemplo, pega o pincel preto, coloca uns 20% aqui no pincel. E aí eu quero destacar esse verde. Aí eu vou batendo aqui, ó. Tirando esse vermelho dessa parte mais verde aqui. E aí eu dou essa ênfase. Então a parte mais verde, tá legal? E aí vai ficar assim. E o que que eu faço com tudo isso aqui que eu já coloquei aqui? Logo eu vou pegar o que é aqui parte do cantor, né. Então eu posso pegar, é, aqui elemento. Isso aqui faz parte do, pode fazer parte do fundo, ó. Que já tá por baixo, né. Isso aqui vai fazer parte do fundo também. E isso aqui já vai fazer parte da camada do cantor. Que são esses elementos. Então eu vou dar um ctrl-g e vou colocar artista. E aqui, ó. Você vai colocar elementos. Então pode selecionar tudo, dar um ctrl-g e colocar elementos. Porque fica mais fácil de você localizar. E daí você pode renomeando, ó. Caso você queira. Pra não perdermos muito tempo, vamos seguindo. Essa parte eu vou colocar aqui, ó. Luz. Porque assim eu sei que é a luz. E aí agora nós vamos, é, trabalhando o restante da nossa composição. Vamos partir pra parte dos textos. Na parte dos textos, nós vamos pegar aqui a ferramenta de texto. Eu já vou colocar logo um texto aqui, ó. E vou diminuir isso aqui. Isso aqui nós vamos colocar logo o... A data, né. Então eu vou colocar aqui 28. Vamos colocar mais ou menos aqui, ó. Pra ficar um projeto fictício mesmo. Nós vamos colocar 28. E eu vou colocar aqui final do ano, né. Então eu vou colocar dezembro. E também vamos colocar aqui. Ó, posso colocar aqui, ó. Sábado. Dezembro. Que aí não compromete aí a agenda do artista, né. A galera não fica achando que realmente esse evento aqui vai acontecer, né. Porque não tem condições desse evento ser em dezembro, né. E aí vamos colocar aqui assim. E na parte superior, eu vou pegar emprestado isso aqui. Já vou agrupar isso aqui e vou colocar a data. Na parte superior, posso colocar aqui, ó. Inscreva-se. Inscreva-se no canal. Então já aproveita pra se inscrever, tá legal? Agora vamos pegar aqui a ferramenta retângulo. Eu vou colocar um retângulo... Deste tamanho. Vou dar um zoom aqui. Vou arredondar os cantos. Vamos clicar duas vezes aqui. Vamos colocar um vermelho. E vou mandar pra baixo. O texto. Eu posso... Clicar aqui e colocar... Esse branco. Vamos colocar aqui, ó. Que aí eu levo... Mais ou menos pra cá. Não fica 100% branco. E vamos alinhar, né. Então vamos fazer aqui... O alinhamento. Vou trazer... Essa guia pra cá. Opa. Aqui, ó. Pra cá. E aí eu vou dar um CTRL T e vou alinhar. Então alinhando aqui. Eu também irei alinhar... Aqui. Beleza? Então pode ficar aqui mais ou menos deste tamanho. Agora vamos seguir pra o tema. Vamos colocar só aqui, ó. Base. Texto. E agora vamos seguir pra o tema que é uma das partes mais complicadas aí pra os iniciantes, né. Nós já subimos mantendo aqui tudo organizado. Vou colocar aqui de vermelho. E o artista eu vou colocar de verde. E aí já vamos partir, então, pra o tema. Eu estou tendo que interromper, às vezes, a gravação. Então vai ficar com alguns cortes. Porque tem algumas pessoas arrumando aqui o cômodo do lado pra mim. Montando ali um móvel. E aí, às vezes, eu tenho que parar pra poder auxiliar. E aí eu não posso deixar de gravar pra vocês essa aula, tá. O que nós vamos fazer aqui agora? A parte do tema. Nós vamos pegar e vamos desenvolver aqui esse tema. E, neste caso, nós vamos utilizar essas imagens. Vamos pegar aqui essa base. Eu vou trazer ela pra cá. E vou utilizar ela aqui. Só que eu preciso, antes, cortar ela, né. Então, pra cortar, vou pegar a ferramenta de seleção de objetos. Vou selecionar a base. E crio uma máscara. Porque é através de máscara que nós fazemos aqui estes recortes. Agora que nós fizemos aqui, já esse corte, nós vamos converter isso aqui em objeto inteligente. Beleza? E vamos rotacionar aqui, ó. Primeiro, vamos duplicar essa base. Ctrl T. E eu vou rotacionar pra assumir essa partezinha da madeira ali de cima. E aí, eu vou criar uma máscara nessa. E vou criar uma máscara nessa. Nessa daqui, ó, de cima, eu vou pegar essa máscara e vou apagar essa parte aqui, ó. Então, vou tentar deixar isso aqui com a transição mais suave possível. É, ali não vai dar pra perceber. E agora, eu tenho que apagar aquela madeira ali abaixo. Então, eu posso chegar aqui e simplesmente apagar a madeira aqui, ó. Prontinho. Agora, eu pego as duas e dou um Ctrl E pra achatar as duas. E aí, elas viram uma só. E aí, eu pego e venho e converto em uma camada também de objeto inteligente. E aí, vai ficar assim. Vou dar um Ctrl T. Ela agora já toda redondinha. Eu vou trazer ela pra cá. Tá vendo? Porque não compensa, cara, você ficar desperdiçando uma base. Você pode utilizar a base tranquilamente. Você não tem que ficar desperdiçando essa base. Então, eu vou pegar aqui. Vou deixar ela mais ou menos aqui nessa posição. E aí, nós vamos pegar uma outra imagem que está aqui. Vou arrastar e vou soltar ela aqui. E vou trazer ela pra o centro aqui, ó. Isso. Setinha pra cima. Vou ajustando e vou mandar pra baixo. Fiz isso. Venho em filtro, venho em desfoque e venho em desfoque gaussiano. E aí, eu posso deixar mais ou menos aqui esse desfoque. Vou fechar aqui. Vou dar um Ctrl T. E aí, eu vou redimensionar, né? Trazendo isso um pouquinho mais pra cá. Quanto ao cantor e as demais informações que aqui está, ó. Então, eu posso pegar o cantor. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu bloquear essa camada. Então, eu vou pegar aqui o cantor. Vamos pegar aqui essa base de fundo, ó. Vamos pegar também o chapéu. E eu posso aumentar tudo isso aqui um pouquinho mais. Então, eu dou um Ctrl T. E aí, eu vou aumentando aqui um pouquinho mais. Vou deixar basicamente assim. Tá? E aí, eu vou trazer um pouquinho mais pra cá. Por que que eu fiz isso? Porque aí, eu ganho um pouquinho mais também de espaço aqui, ó. No tema. É um pouquinho só, mas que vai me ajudar. E vamos começar aqui, então, a colocar os textos. Eu vou utilizar esta fonte. Deixa eu ver que fonte é essa. É, posso utilizar ela aqui, ó. Pra fazer, então, a parte da base. Vou trazer pra cá. E vamos escrever aqui o seguinte. São. Ó. Então, vou pegar só esse são primeiro. Não vou escrever em um texto só, não. Vou trazer pra cá. Vamos aumentar. Vamos deixar mais ou menos aqui. Novamente. Vamos dar aquela diminuída. E vou arrastar aqui, ó. E vou colocar João. São João. Beleza. Pra gerarmos um contraste. E pra que isso fique interessante. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse texto de baixo. E vou colocar ele nessa cor aqui, ó. Ou até mais forte um pouquinho, ó. Então, vou colocar mais ou menos assim. E pronto. Agora eu vou agrupar eles aqui, que é o texto. Vou dar um CTRL T e vou centralizar aqui. Pra melhorar um pouco o aspecto e o alinhamento. Ótimo. Ótimo. Excelente. Vou colocar essa mesma base. Essa mesma cor de base. E posso até escurecer um pouquinho mais ali, complementando ali com a madeira. E aí vai ficar assim. Beleza? Ótimo. Ótimo. Eu vou simplesmente clicar aqui duas vezes. Vou colocar sombra projetada. Vou colocar sombra projetada. ótimo. 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 Eu vim aqui também. para o mesmo critério. Eu vou criar um traçado de uma cor que eu acho que fique mais interessante. um marrom dessa forma. Né? E aí o mesmo detalhe. Vou manter esse marrom desse jeito que está aqui. E aí eu vou trabalhando o meu texto nesse sentido. Eu vou pegar aqui também ó. Uma textura. E vou fazer o que? Então eu pego esse texto de cima. Vou lá na minha pasta. E aplico aqui uma textura. Deixa eu pegar a textura que eu tinha separado ela. Naquela hora eu vou usar a mesma textura, né? Deixa eu pegar ela aqui. Eu vou usar a mesma textura. Inclusive eu vou deixar essa textura para vocês. Ótimo. Essa textura aqui. Vou usar ela nesse texto aqui. E aí eu vou colocar um modo de mesclagem. Vem aqui e veja o modo de mesclagem que vai ficar legal. Ótimo. Achei que esse aqui ficou bom. Mas também achei que esse aqui ficou bom. E aí eu vou encontrar um modo de mesclagem que fique interessante. Vamos colocar esse aqui. Que é sobreposição linear. E vamos tirar um pouco aqui a opacidade. Vou dar um ctrl J nele. Vou mandar com o texto acima. E vou fazer basicamente a mesma coisa. No texto acima. E aí vai ficar assim. Quer dizer que vai ser essa sobreposição linear? Ah. Não. Nós vamos fazer dessa maneira. E depois nós vamos trazendo aí. Um. Uma outra textura para ver como é que vai ficar. Né. Aqui é toda a parte do texto. Então vou colocar texto. Tema. E vamos fechar aqui. E aí vai ficar por enquanto. Dessa forma. Nessa parte do cacto aqui. Eu vou clicar duas vezes. Vou colocar sombra projetada. E vou manter o mesmo ângulo e global marcado. E aí distância eu vou fazendo isso. E vou também abrindo um pouco mais. E aí vou trabalhando a profundidade. Se eu quero um pouco mais claro. Eu deixo um pouco mais claro. A distância eu sempre posso trabalhar. Essa distância aqui. Ok. Vou fazer o mesmo aqui ó. Então clico. Venho aqui em sombra projetada. Ele já vai. Está no ângulo ali. Que eu quero. E aí eu venho. E dou uma ok. Vou vir aqui no Tarsísio. Vou fazer a mesma coisa. Já coloco aqui uma sombra projetada. No Tarsísio. E vai gerar. Essa profundidade aí. Agora eu vou trabalhar. Na parte de iluminação. E vim refinando alguns detalhes. Tá. Deixa eu ver. Isso aqui faz parte. Do tema. Então vou pegar tudo. Vou agrupar. E vou colocar o nome de tema. Claro que o tema ainda faltou um texto. Que é essa parte aqui ó. Então já vou pegar emprestado aqui. Esse texto. Já vou levar ele para cima. E vou dar um Ctrl T. E vou trazer ele para cá. Por quê? Porque agora eu vou colocar ele de branco. ou uma cor bem clara aqui. Pode ser essa cor. E vou colocar aqui ó. Corel Snake. E vou colocar ele basicamente aqui assim ó. Ó. Vou colocar um traçado né. Então eu venho aqui. Coloco um traçado. Que é o mesmo traçado. Que nós usamos para dar esse contraste. Que poderia ser um pedacinho de papel também. Ficava melhor né cara. Só que eu não separei um pedaço de papel aqui. Para que possamos estar utilizando. E agora vamos fazer a parte de refinamento e acabamento aí. Com luz, sombra e melhorar a qualidade de cada uma das imagens. E ver como é que vai ficar. No acabamento nós vamos começar aqui. Pela parte do fundo né. Aqui nós vamos trocar. Eu vou colocar nesse aqui. Eu vou colocar sobrepor. E neste aqui. Nós vamos colocar luz indireta. Isso. E aí ficou mais claro ali o fundo. Tá vendo? Esse... Esse amarelo. Se você quiser você pode mudar aqui ó. Ou então jogar um pouco mais na opacidade. Para tentar amenizar um pouco mais. Tá vendo? Então aí fica a critério de cada um de vocês. Vocês podem regular dessa forma. Já aqui no cacto. Que é esse que está por trás. Nós vamos começar aplicando aqui um efeito nele. Então vamos aplicar aqui com o ctrl L. Os níveis. Eu vou colocar aqui um pouquinho mais. Mais. Ó. Deixar ele mais escuro mesmo. Vamos deixar ele aqui. Mais ou menos. Bem escuro né. Eu posso até fazer isso com esse aqui também. Então vou jogar aqui. A mesma quantidade. Lá. Eu deixei 68 por aí. É. Dando continuidade. Ainda. Nós vamos pegar a saturação dele com o ctrl. E eu vou dar também uma mexida. Tá muito verde. Então eu pego a saturação. E vou puxar um pouco para trás. Posso deixar mais ou menos aqui. Assim ó. Eu vou fazer isso aqui também. Tá. Então tudo que eu fizer em um. Eu vou fazer no outro. Para ter mais ou menos a mesma ambientação. E aí vai ficando assim. Já na parte do cantor. Nós vamos selecionar ele aqui. Eu vou dar um ctrl L. E vou fazer o seguinte. Vou escurecer ele também um pouco mais. Mais ou menos aqui assim ó. Tá muito escuro. Mas é isso mesmo. Vamos deixar assim. Depois eu trabalho no camera hall. Então nós até podemos tirar um pouco da saturação. Porque como eu puxei a sombra. Ele acabou escurecendo muito. Então eu vou puxar mais ou menos aqui assim. A saturação. Para tirar um pouco a saturação dele. E aí nós podemos trabalhar o camera hall. Dando um ctrl shift. Ctrl shift A. Aqui eu vou vir em efeito. E vou trabalhar. A claridade. Isso aqui é para dar aquele aspecto meio de plástico sabe. E na textura também. Eu vou trabalhar um pouco mais. Vou trabalhar mais ou menos aqui. E já na parte de detalhes. Nós podemos jogar isso aqui para frente ó. Mais ou menos aqui. E aqui. Mais ou menos aqui. E aí eu vou dar um ok. E pronto. Você começa a perceber que ele ganha mais um brilho né. Então isso já é um. Já mostra né. Que dá uma ideia de iluminação. Claro que você não vai exagerar. Não vai extrapolar aí. Quando for aplicar. Tá legal. E aí para. Finalização. Aqui em cima. Nós podemos colocar. Deixa eu pegar aqui na pasta. Vamos pegar aqui. Esse overlay. Nós vamos jogar na camada de cima. E vamos escolher o modo de mesclagem. Divisão. Que é o que eu sempre coloco. Vamos colocar. 60 aqui na opacidade. Pode ser 57 mesmo. Vou criar uma máscara. Tecla B. Preto. Vou tirar aqui. Do rosto dele ó. Para não ficar no rosto. Tá bom. E. Já aqui acima. Eu vou colocar. Um curva de tons. E aí. Eu posso trabalhar. Levemente. Curva de tons. Levando o brilho. Um pouco mais para cima. Puxando. Isso aqui. Um pouco mais. Para baixo. Para gerar. Essa ideia de contraste. Tá legal. Aqui. É só. Se você quiser. Trabalhar. Aquela parte. Trazendo um pouco. A arte. Um pouco mais viva. Ou. Para cima. Com esse aspecto. Mais opaco. Tá bom. E aí. Fica o seu critério. E vai ficar assim. Você pode colocar aqui. Acabamento. Legal. E aí. Vai ficar assim. Acabamento. Não precisa. Muito. Mexer muito. Né. Nós só vamos pegar aqui. O cantor. Vou dar um control T. Eu vou rotacionar ele. Um pouco mais. E eu vou aumentar ele. Um pouco mais. Deixando ele. Um pouquinho mais reto. E olha só. É. Como já dá uma. Uma diferenciada. É. Como já muda aí. O. O aspecto. Né. Já. Melhora. Bastante. E aqui. Neste caso. Você pode. Também. Jogar. Um. Um. Filtro. Como pesquisa de cores. Fica muito ao seu critério aí. Do que você vai. Aplicar. Eu. Particularmente. Não aplicaria muita coisa mais não. Eu só mudaria o fundo. Que eu achei muito amarelo. Então. Eu colocaria aqui. Algo mais. Escuro. Né. Ou abusaria um pouco mais aqui. Da transparência. Também. Para não perder. Esse aspecto mais. Laranjado mais forte. Né. Deixa eu ver aqui. Eu vou clicar aqui. Duas vezes. Vamos colocar. Não. É. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Na. Na opacidade mesmo. Para alcançar. Ali. A cor. Eu não sei. Por que. Que. Esse papel. Foi alterado. Mas. Deixa eu colocar aqui. Uma sobreposição. De cor. E eu vou até. Mudar isso aqui. A deixar mais. Escuro. Bem mais escuro. Eu vou clarear aqui. Um pouquinho agora. Voltando. A textura. Deixa eu converter. Em objeto. Inteligente. Que a textura. Volta. E aí. Eu vou tirando. Reduzindo. Para chegar na cor. Que eu quero. E não perder. A textura. E aí. Vai ficar. Basicamente. Isso daqui ó. Eu vou deixar. Todos. Todas as imagens aí. Para vocês. Vocês podem baixar. E. Replicar aqui. Essa arte. Tá. Eu espero. Cara. Que vocês tenham gostado. A ideia aqui. É trazer algo. Não tão complexo. Para que. Você que está aí. No nível intermediário. Consiga fazer. Consiga entender. A colocação. Desses elementos. Tá. É importante. Para mim. Saber o que. Que você achou. Desse conteúdo. Então. Se você gostou. Do conteúdo. Deixa aí. O seu like. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. E me diga aí. Nos comentários. Se vocês querem. Que eu traga mais vídeos. Como este aqui. Para vocês. Que eu estarei trazendo. Eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigado. Um forte abraço. E nos vemos. No próximo vídeo.